Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre o governo João Figueiredo, que foi o último governo da ditadura militar. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. João Figueiredo foi um militar conhecido por ser o último presidente do Brasil durante o período da ditadura militar. Seu governo acumulou péssimos resultados na economia. João Figueiredo assumiu a presidência como sucessor de Geisel e na presidência demonstrou ser uma figura autoritária, sendo conhecido por suas declarações mal educadas. Seu governo obteve péssimos resultados na economia, como já falei, e se encerrou após a derrota para Tancredo Neves nas eleições de 1985. Seu tempo de governo foi de 1979 a 1985, obteve inúmeras promoções na carreira no Exército, chegando à posição de chefe do Serviço Nacional durante o governo de Ernesto Geisel. Foi indicado por Geisel como seu sucessor, vencendo a eleição presidencial de 1978. Demonstrou ser um presidente autoritário, realizando inúmeras declarações polêmicas, e recusou-se a participar da cerimônia de posse de José Sarney em 1985, como aconteceu com o então presidente Jair Bolsonaro. A escolha dos presidentes durante a ditadura militar era realizada de maneira indireta, portanto, sem a participação da população. Com isso, a escolha do novo presidente seria feita por um colégio eleitoral que era composto pelos membros do Congresso Nacional. O candidato escolhido por Ernesto Geisel para sucedê-lo foi mesmo João Figueiredo, escolha anunciada em 1977. Outro lado concorrendo contra Figueiredo estava o general Euler Bentes Monteiro, o indicado pela oposição consentida. O resultado foi a vitória de Figueiredo, que obteve 365 votos contra as 226 do general Euler. A eleição aconteceu em 1978 e a aposta de Figueiredo se deu no dia 15 de março de 1979. Nos últimos anos de governo, João Figueiredo optou por retirar-se completamente da vida pública, isolando-se em um sítio no interior do Rio de Janeiro, apesar disso reapareceu em algumas ocasiões para ameaçar a democracia e dar declarações de caráter golpista. Em 1993, cogitou-se a candidatura de João Figueiredo à presidência pela eleição do ano seguinte, mas ele não apoiou essa ideia. A partir de 1995, o menino João Figueiredo teve grave problemas de saúde, chegando a ficar internado na UTI por vários dias. E ao perder quase a totalidade de sua visão, os problemas cardíacos na coluna se agravaram e Figueiredo sentia tantas dores na coluna, que ele chegou a fazer uma cirurgia com um médium. João Figueiredo, no entanto, faleceu no dia 24 de dezembro de 1999. Como já falamos, o fim do governo João Figueiredo decretou a queda da ditadura militar. Quem não lembra do Rock'n'Rio de 1985, quando Cazuza gritou que o dia nasce feliz para todo mundo amanhã, um Brasil novo, uma rapaziada esperta e falou valeu, porque naquele momento começaria uma nova república. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.